Música Índia, século VI a.C. Nasce o filho do rei Sudodhana, seu nome Siddhartha Gautama. Ao completar 29 anos, o príncipe Siddhartha resolve sair dos muros do palácio e encontra uma realidade assustadora, da qual fora poupado durante toda a vida. Ali, do seu lado, pessoas morriam de fome, velhice e doenças. Sem compreender o porquê de tanta miséria, o jovem príncipe se recolhe em meditação e jejum durante seis anos. Música Descobre que o equilíbrio é a chave para a felicidade. Se apertar demais a corda da cítara, ela arrebenta, mas se deixar muito folgada, ela não toca. O príncipe Siddhartha Gautama ficou conhecido como Buda, que significa iluminado. Ele passou o resto da sua vida fora dos muros do palácio, ensinando o caminho da felicidade e a superação do sofrimento. Itália, 1206. Na pequena vila de Assis, o jovem Francesco Bernadone escandalizou a sociedade, abdicou dos bens materiais e passou a viver como Jesus, pobre e completamente dedicado ao próximo. Música Acreditava que todos, plantas, homens e animais, somos irmãos. Foi perseguido e sofreu toda sorte de provações, sempre sorrindo e cantando. Música Em um dos momentos mais belos do cristianismo, Francesco é recebido pelo Papa Gregório IX, que se curva diante da grandeza espiritual do jovem de Assis. Ele não se acreditava em alguém com capacidades extraordinárias. E nesse sentido, ele entendia as injúrias, as dificuldades como merecidas. Não no sentido de que ele estava sendo castigado por Deus, mas que ele era uma criatura que passava por aquilo que ele deveria passar. E que se Deus de alguma maneira o presenteava com tais situações, é porque ele era merecedor dessas situações. Então ele via isso não como injúria, não via isso como dificuldades, mas como eu disse, como presentes que a divindade oferecia a ele, para que ele pudesse dar, então, testemunho da sua fé e pudesse, mais uma vez, dar testemunho do próprio Evangelho, seguindo o Evangelho, conforme o que estava escrito ali, no aspecto da humildade. Rio de Janeiro, Brasil. Em 24 de outubro de 1944, desencarna Adelaide Augusta Câmara, mais conhecida como Aura Celeste. Aura conheceu o Espiritismo em 1898. Teve como orientador o então presidente da FEB, Bezerra de Menezes. Usou sua atividade mediúnica em favor de muitos, mas sua principal obra foi direcionada aos pequeninos. Em 1927, em Botafogo, no Rio de Janeiro, fundou o Asilo Espírita João Evangelista, que ainda hoje funciona e é dedicado à educação de meninas carentes. Amor é, Senhor, amor é, Senhor. No dia da inauguração do asilo, Aura disse ser aquela a concretização do ideal de uma existência. Ser mãe de órfãos, graça do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Em 1947, durante a 15ª greve de fome, Mahatma Gandhi consegue, finalmente, depois de anos de luta, a independência da Índia. Gandhi lutou por mais de meio século contra a opressão inglesa, mas em sua luta ele não usava armas, apenas dizia não. Essa estratégia foi batizada de desobediência pacífica. Um ano depois de conquistar a independência, Gandhi foi assassinado. Mais de um milhão de pessoas compareceram ao enterro do Mahatma. Nem sempre pessoas como Buda, Aura Celeste, Gandhi ou São Francisco ficam conhecidas. Um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa comum. Todos nós podemos ser como eles. Basta entender o amor, que começa em casa e atinge o mundo inteiro. O Universo